Música Nunca gravei tanto vídeo mostrando minha cara né, mas vamos lá, tá valendo É galera, antes de começar, e eu sei que a galerinha e companhia limitada vai ficar ofendida É novilho que apareceu aqui, não é tentando chamar ninguém de boi ou alguma coisa não, viu É porque o nome Heard, inclusive, tem um som parecido com exatamente novilho, com manada, tá bom Heard Então hoje eu vim tratar sobre exatamente o quernio Heard Já teve quem me pediu pra poder falar sobre o assunto, eu acabei falando assim, não tinha muito o que falar Já debati no comentário, morreu ali o assunto Só que galera, quando eu fiz o vídeo lá, se lindo que isso é somente um quernio Pronto, já virou mais um trabalho de parto Já teve quem vem me falar que eu estava desmerecendo o projeto E é onde eu vim debater a coisa Então tá, eu vim então debater sobre o GnuHeard, vamos lá Galera, o que eu fiz? Eu peguei duas páginas do Debian pra poder debater A página lá do Debian, GnuHeard Eu vou ler, eu vou debater o seguinte Olha só, na introdução O Heard é um conjunto de servidores que funcionam sobre o kernel GnuMac Juntos eles formam a base para o sistema operacional Gnu Atualmente o Debian só está disponível para Linux Mas com o Debian GnuHeard, nós passamos a oferecer o GnuHeard Como plataforma de desenvolvimento, servidor e área de trabalho É, começamos tá, fazer essa anotação, mas continuando a leitura Entretanto o Debian GnuHeard ainda não foi oficialmente lançado E não será por algum tempo Então galera, se você quiser falar, tem que falar para a comunidade Debian De lá que eu tirei a informação e eu relato os fatos Eu vou continuar até a leitura aqui em desenvolvimento O Heard está sob desenvolvimento ativo, mas não oferece o desempenho e a estabilidade Que você esperaria de um sistema operacional em produção Além disso, somente cerca de 1 a cada 2 pacotes do Debian foram portados para o GnuHeard Há muito trabalho a ser feito antes de fazer o lançamento Galera, não é desmerecer né, porque ele literalmente não é oficial Na página inclusive das imagens ISO do GnuHeard está escrito o seguinte Usando os CD-ROMs não oficiais de instalação do Debian GnuHeard A primeira coisa que eu quero debater galera, é que o nome desse kernel não é Heard É GnuMac Na própria parte 12 das imagens ISO está escrito o seguinte Por que chama? Está escrito o seguinte Enquanto muitas pessoas chamam o sistema Gnu de GnuHeard Isto não é totalmente verdadeiro O núcleo, o kernel, é o GnuMac, não o Heard Heard é o nome da série de servidores que são executados sobre o micronúcleo Ou seja, microcernio GnuMac Ambos, o Heard e o GnuMac, são parte do projeto Gnu Enquanto que o núcleo Linux é um projeto independente Tá? Como eu havia falado nisso no primeiro capítulo da série, muito além do Gnu Linux é Linux, Gnu é Gnu Linux é um projeto independente do Gnu Vamos lá, o nome desse kernel é GnuMac, não Heard Olha, eu garanto pra vocês que 90% da galera que defende Gnu E sabe sobre o Heard, não sabia que o nome dele era GnuMac Como eu tive um comentário aqui, inclusive Teve um cara que falou o seguinte Falou que o Gnu desenvolveu primeiro as ferramentas Para depois desenvolver por último o kernel E ainda afirmou Pois o Heard é absurdamente mais avançado que o Linux De um ponto de vista arquitetural É, só arquitetural mesmo, né E na época não havia ferramentas necessárias para fazer o progresso Inclusive o Heard possui muito mais semelhanças do que o Linux Do que com o Linux É claro, né, porque os dois são microcérnio E logo em seguida esse cara teve a coragem de chamar o Mac De um Frankenstein Que ele falou que o Darwin era baseado no Frankenstein do Mac Eu respondi pra ele de volta É, se o Mac é um Frankenstein, o Heard também é Porque o Heard é baseado no Mac Galera, esse microcérnio, o Heard, ele não foi desenvolvido do zero Eles pediram autorização para a Universidade Carnegie Mellon Eu acho que é assim o nome da universidade E passaram a desenvolver o Heard Tanto que, por isso que ele é chamado GnuMac Porque a Apple tem o Mac dela E o projeto Gnu tem o Mac nele Então pra poder diferenciar o Mac da Apple do Mac do Gnu Esse você chama de GnuMac Aí faz todo sentido você anexar o nome Gnu no kernel Porque é uma propriedade do Gnu Então, dois pontos que eu quero chamar a atenção Primeiro, quando nós chamamos de GnuLinux Nós estamos afirmando que o Linux é propriedade do Gnu O que não é verdade Linux é um projeto independente da Linux Foundation Onde eles procuram desenvolver um sistema operacional Que seja o mais robusto Que já fizeram na história Enquanto que o Gnu desenvolve um outro sistema operacional Cujo ideal deles é a liberdade, é o idealismo Segundo ponto que eu quero chamar a atenção É que eles brigam tanto pra carregar o nome Gnu no Linux Que eles mesmos ofuscaram o nome Mac do próprio kernel deles Entendeu? Heard é o nome das daimons que estão em torno do kernel deles O kernel deles, na verdade, se chama Mac GnuMac Por que encobriram isso? Isso está Tem vários links aqui disponíveis, galera Que mostram o nome Mac Vocês podem ver isso no próprio site do Gnu Mas a própria galera do Gnu não sabe disso Literalmente eles não sabem disso Esse cara mesmo que fez esse comentário aqui comigo falando Que o Mac é um Frankenstein Ele mesmo não sabia Ele mesmo ficou calado quando ele falou isso O nome do sistema operacional que nós usamos não é GnuLinux É Linux GnuLinux Eles têm o LibreLinux Linux Libre, sei lá, não sei o nome dele Que eles pegaram e começaram a tratar da forma que eles queriam Esse vocês podem chamar de GnuLinux Até o próprio GnuMac vocês podem chamar de GnuLinux Porque tem recursos do Linux dentro do GnuMac É tão absurdamente mais avançado que usa recursos e drives do Linux dentro dele Até mesmo o próprio sistema de arquivos Que falando em sistema de arquivos Eu vou fazer uma comparação aqui entre kernel, tá galera? Até teve outro comentário que eu recebi, galera Já não foi a primeira vez que eu recebi esse comentário Que assim, kernel é algo que você troca fácil Que tem debbing no FreeBSD Debing no NetBSD Debing no Heard Aí foi onde eu firmei, né? Que assim, não é oficial Então, entendeu? Não adianta esperar muito dele E foi onde ficaram ofendidos Mas assim Galera, kernel não é uma coisa que se troca fácil Não é qualquer um que é desenvolvedor de kernel Tanto que é o seguinte É porque isso perdeu-se na história Eu pelo menos não consegui encontrar Mas o Richard Stallman no passado já afirmou o seguinte Não chamem de Linux Linux é só essa coisa transitória em 386 O que não é verdade Porque na verdade Linux já havia sido portado para outras arquiteturas O Heard vai substituir o Linux Por que que não substituíram então ainda? E tipo, isso mesmo a gente já não encontra mais, né? Você pode sair pesquisando no Google No The Go Bing Onde você quiser É difícil você encontrar isso Mas o Richard Stallman já afirmou isso E até hoje nada, né? Aí tem aquele livro Open Life Que 13 anos depois Nada do desenvolvimento do Heard acontecer 13 anos depois do lançamento do livro Também nada de acontecer Então agora eu vim fazer uma comparação entre Vai Micro kernel Galera, só uma básica por cima deles Nós temos, por exemplo, o LNOS Que é um sistema de operação micro kernel Que como todo mundo sabe É o sistema de operação micro kernel que eu mais gosto Galera, se vocês forem vir aqui, por exemplo, em Download Oh, ele está disponível Isso na versão 0.7.0 dele Pra AMD64 Ou seja, x86 Arm de 32 bits Que é pra BeagleBoard BeagleBoard Arm de 32 bits Arm 32 no BeagleBoard Arm 32 também pra GTA02 Arm 32 Pra Integrator CP Arm 32 pra Raspberry Pi E TANU de 32 bits Que é genérico E TANU de 64 bits Pra PowerEdge E TANU de 64 bits Pra Sky MIPS 32 MIPS Dois tipos de MIPS 32 Spark PC de 32 bits Spark PC de 64 bits E Spark 64 bits Se a gente for no Minix E a gente for em Downloads, galera Ele tem algumas versões também Por exemplo, ele tem pra ARM Tem pra x86 E agora, se a gente for Inclusive No Heard No Mac, na verdade Ele só tem pra i386 Ele não tem pra mais nada Tipo, i386 Bem numa época Onde o 32 bits está morrendo Porque tem aquele problema De 2048 Inclusive, Ian Valeu Achei que era 2024 2032 Não, na verdade De 2048 Pelo que ele falou comigo Tipo, bem numa época Onde o 32 bits Está morrendo E é só o que ele tem Até hoje O que me chama Atenção É o seguinte O GCC Glib C Vai, compilador e biblioteca Que tem pra um monte De arquitetura E o próprio kernel dele Só tem pra 32 bits Tipo, seria mais fácil Ter pra ele Do que pra Outros sistemas operacionais E não Eles não tem Esse suporte Nem pra ARM Ele tem Ó, sistema de arquivos Eu já critiquei A Microsoft No passado Que ela falou Que ia dar suporte A XT2 Eu dei risada Poxa, XT2 E galera Se você for ver O Word também Ele só tem A XT2 O que ele tem De rede Veio do Linux Vocês podem ver Aqui, nesse arquivo Aqui, ó Que eu vou disponibilizar Também o link Pra vocês Que O IPv6 Que ele possui Suporte É baseado No kernel Do Linux 2.2.14 Tipo assim É tão absurdamente Mais avançado Que ele tem Menos coisas Do que todo mundo E é tão absurdamente Mais avançado Que existe um plano Pra poder migrar O Herge Do MAC Para o L4 Existe um plano Pra isso aqui Tem até documento Pra isso Eles estão saindo Exatamente por questão De arquitetura Porque Não vão passar De I386 Então galera Eu só vim Debater isso aqui Com vocês Sobre esse microcernio Tá Que assim É mais por questão Disso Eu não tô desmerecendo Ninguém Isso está nos sites Mesmo Tanto do Gnu Quanto do Debian Ele não é Tão avançado Assim como Todo mundo imagina Na verdade É o pior microcernio Que eu já vi Ele depende Muito de recursos Dos outros E o nome dele Não é Herd O nome dele É GnuMac Se brigam tanto Pra ter o nome GnuLinux Então tem que Também defender Que o nome Não é Herd É GnuMac Chame de GnuMac Tá bom Isso inclusive Vai lá Também pro cara Lá do Ultranacionalista Gnu O nome do sistema É Gnu Que ele quer que Todo mundo Para chamar de GnuLinux Para se chamar Somente de Gnu Gnu é quando Você tem O GnuMac Tá E GnuLinux Vocês podem chamar Quando tem O GnuMac Exatamente Porque tem recursos Do Linux Dentro dele Ou quando Você tem O Linux Libre Ou o GnuMac Tá bom Só quis Debater isso Com você Só pra poder Finalizar esse assunto Sobre o Mac Que tá desmerecendo E toda a frescura Então é isso galera Um abraço E falou O GnuMac O GnuMac O GnuMac O GnuMac O GnuMac A CIDADE NO BRASIL